Vamos fazer uma grande equipa, não tenho dúvida nenhuma disso, que vamos fazer uma grande equipa e vamos arrasar. Eu, quando cheguei ao Benfica, disse que íamos fazer uma equipa para arrasar. Começámos muito bem e andávamos bem, mas só que eu nem ninguém no mundo sabia. O Covid é que nos arrasou, foi-nos arrasando durante dois meses a deixar a equipa doente. Sabe o que é ter uma equipa técnica toda doente e não haver treinadores durante duas, três semanas? Sabe o que é ter uma equipa médica, médicos e informeiros toda doente e nos jogadores não terem acompanhamento? Sabe o que é que isto quer dizer numa equipa de futebol ou não quer saber?